9, 6, 9. Última chamada. Portão 6. Última chamada. Luxas e bruxinhas. As vassouras vão decolar. Hoje é o dia de feitiçaria. As porções viram por mulher. Asas de morcidas, pina de urubu. Hoje o cabelo faz viver. Olhos de lacraia, unha de tatu. Trovoadas de estremecer. Monstros esquisitos na minha geladeira. Quero dar o susto em mim. Foi quando eu lembrei que é só de brincadeira. Hoje é dia de Halloween. Eu grito ro! Eu grito rá! Eu quero ver essa galera gritar. Não tenho medo de bruxar. Eu grito rá! Rá! Eu grito rá! Eu quero ver essa galera cantar. Junto com a turma da Xuxa. Feliz Halloween! Eu grito rá! Eu grito rá!